Salve, meus irmãos. Vê aí. Tudo na paz? No programa de hoje eu vou falar com vocês sobre os chakras, as formas de ativação dele com cristais, com a frequência, com o mantra, com olhos essenciais, e vou dar também a percepção de como você pode entender que ele está bem equilibrado ou que ele pode estar com algum bloqueio e você utiliza desses elementos para realizar esse desbloqueio. Então, vem comigo. Bom, meus irmãos, hoje o programa vai ser bem legal, vai ser sobre os chakras. Eu vou tentar, com esse vídeo, tentar colocar o máximo de informação num vídeo só que eu vejo que está muito tudo espalhado. Então, tentei colocar o máximo de informação possível nesse vídeo para que seja aplicado de forma prática. e vou falar para vocês. Não se utiliza óleo essencial na pele direta, ele tem que ser diluído. Não se deve utilizar um cristal. Comprei o cristal, vou utilizar. Ele tem que ser limpo e energizado. Aqui no canal tem a playlist de cristais de A a Z. Então, você pode ir lá ver a função dos cristais e no primeiro vídeo dessa playlist tem a forma de energizar e limpar o cristal. Então, se você vai utilizar um desses elementos como cristal ou óleo, tem que diluir o óleo e o cristal tem que estar energizado. A frequência tem que estar vibrando no ambiente, preferencialmente próximo a você. Precisa estar num volume alto? Não, não precisa. Precisa estar vibrando. E o mantra que vai ser apresentado de cada chakra, ele deve ser repetido no mínimo nove vezes. De forma tranquila e calma. Exemplo. E assim, nove vezes. Melhor forma de fazer esse exercício com o mantra, que dentro da minha cultura eu já falei algumas vezes, eu não chamo de mantra, eu chamo de palavra de poder. Mas independente disso, melhor forma de fazer esse exercício é no estado de tranquilidade, sabendo qual é o mantra relacionado a qual chakra você precisa trabalhar. Eu vou estar colocando algumas observações aqui no vídeo para que vocês vejam os elementos para ser utilizado e que vocês compreendam e entendam através da auto-observação se o que eu estou falando ali pode criar alguma equivalência em você. O que isso quer dizer? Eu estou sentindo isso? Eu estou percebendo isso? Será que eu estou com esse chakra bloqueado? Ou com alguma dificuldade? Então, o intuito desse vídeo é auto-percepção com base no conhecimento passado. Onde vocês vão poder utilizar esse conhecimento, aplicar ele de forma simples para tentar superar, de repente, um bloqueio, uma barreira que você mesmo pode estar criando. Tá bom? E não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se inscreveu no canal, ativa o sininho. Porque toda vez que eu trouxer um vídeo novo, um conteúdo novo, se não tiver o sininho assinado, ativado, o YouTube pode vir a nem avisar vocês que está saindo conteúdo novo. E mesmo algumas pessoas que estão com o sininho ativado, o YouTube está demorando para avisar. Mas, cliquem no sininho. E se você gosta do que é passado aqui, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Vamos lá? Então, vamos para o vídeo. Primeiro chacra. O chacra básico. O elemento é o terra, a cor é o vermelho, a localização dele é na base da coluna, está ligado às glândulas suprarrenais, e ele está relacionado diretamente sobre a sobrevivência humana, a força inicial que vai fazer você lutar para sobreviver. Quando o primeiro chacra está equilibrado, ele representa a energia que você tem para superar o dia a dia, onde você consegue dar conta dos problemas e que consegue superá-los, até mesmo com determinada facilidade, independente do problema. Quando existe um bloqueio nesse primeiro chacra, pode ser que você seja muito sacrificado, tudo muito difícil para você superar, talvez você tenha momentos de descompensação emocional, chegando até mesmo a ter ímpetos de raiva, e isso é um indício muito forte de que o teu primeiro chacra está bloqueado. Ele costuma se manter desequilibrado, principalmente quando nós não sabemos lidar com escassez de comida, de abrigo, dinheiro. Formas de lidar com isso, precisa-se ter equilíbrio. E quando você não está sabendo lidar com isso corretamente, muito que provavelmente é um desequilíbrio nesse primeiro chacra. Elementos, agora eu vou passar para vocês, elementos para utilização e com a função de ativar e equilibrar esse chacra. O cristal é o jaspe vermelho, a nota musical é a dó, a frequência em hertz é a 396, e o mantra é o jaspe vermelho. Um bom óleo essencial para você aplicar sobre a região do chacra básico é o óleo essencial do cedro, que vai auxiliar em uma questão de estabilidade emocional. E também você pode utilizar o óleo essencial de anil estrelado e também o de funcho, doce. Chacra sacral, ou umbilical. Está ligado ao elemento água, a cor é o laranja, está localizado uns três dedos abaixo do umbigo, está ligado aos testículos, no caso dos homens, e aos ovários, no caso das mulheres. Está relacionado diretamente com a sexualidade, o universo das emoções. E entendam que boa observação, é na altura do segundo chacra que acontece a gestação da vida. E, consequentemente, quando isso acontece, existe a expansão energética para abrigar essa nova vida. E quando esse chacra está fluindo, está funcionando corretamente, essa pessoa tem uma energia de fluido que consegue trabalhar bem, principalmente, com seus hormônios. Consequentemente, isso trabalha sobre o humor. Uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que pode estar bem humorada e sabendo como enfrentar as adversidades da vida e como se tornar um ser humano melhor. Quando o chacra está bloqueado, obviamente, existe a variação dos hormônios, a variação dos humores, e superar essa questão, principalmente, que vai abalar o emocional, é uma questão, é um desafio, que deve ser utilizado com tratamentos médicos, da questão hormonal e também com tratamentos espirituais. Mas, como nós estamos abordando aqui uma questão energética e espiritualista, os elementos para que você possa estar purificando, energizando e equilibrando esse chacra. Vamos lá. O cristal você pode utilizar a cornalina, a nota musical é a ré, a frequência é a 417 hertz, o mantra é van, e o óleo essencial para a utilização seria o gengibre, o cálamo e o jatamance. Bom, vamos para o terceiro chacra agora. O plexo solar. O chacra do plexo solar, o elemento dele é o fogo, ele vibra na cor amarela, está na altura do estômago, está relacionado com a glândula pâncreas e está relacionado à percepção da sua identidade, ao seu poder pessoal. Entendo que na sociedade de hoje, aliás, não na sociedade de hoje, mas numa sociedade em geral, desde que mundo é mundo, ele nos ajuda a definir quem somos, a partir da nossa profissão, do nosso grau de conhecimento, a partir do... Agora também podemos abordar uma questão de padrão social. É um chacra de, digamos assim, essência básica para sobreviver. Essência básica para sobreviver, a qual eu me refiro é você entender qual sua posição no meio da sociedade onde você vive e como desenvolver isso de forma produtiva para você. Quando esse chacra está fluindo bem, está equilibrado, A sua energia, ela flui naturalmente no seu emprego, na sua profissão, nos seus estudos, pois ele está trazendo essa energia que, junto às suas ações, faz você entender que está satisfatório. A sua influência no mundo e o que o mundo está respondendo para você é bom. Então isso te motiva a cada vez mais seguir em frente. Quando esse terceiro chacra está com um bloqueio ou algum problema, entramos na questão da comparação, da competição, eu sou menos do que o outro, vergonha, sentimentos de desvalorização pessoal, falta de realização. Então, essa é uma questão que precisa ser muito bem observada. Entramos também no caso da ganância, querer muito dinheiro, independente da forma que você consiga. então são questões que você deve observar que indicam um bloqueio desse terceiro chacra. Para energização e equilíbrio, o cristal é o olho de tigre, a nota musical é a Mi, a frequência é de 528 hertz, o mantra Han, o olho essencial para ajudar seria o cedro e a canela. O quarto chacra, o chacra cardíaco. O elemento é o ar, a cor é a verde, também podendo utilizar a cor rosa, está localizado na altura do coração. A glândula responsável é a glândula timo, está ligada ao amor humano e ao amor divino, que nós entendemos como incondicional. É o chacra do coração, símbolo do amor a qual damos energia e recebemos a energia através de vínculos amorosos. Lembrando que amor não é apenas um amor romântico. A cor verde costuma ser atribuída a ele para uma questão de equilíbrio, principalmente entre inteligência emocional e inteligência lógica. A cor rosa também quando nós trabalhamos uma questão de conexão com o divino, para que tenhamos mais amor divino para que possamos perceber principalmente mais as ações e os contatos de nossa família espiritual. Lembrando que da mesma forma que entendemos essa variação de cor podemos utilizar quanto ao cristal que nós vamos utilizar como por exemplo um quartzo verde ou um quartzo rosa. É através do cardíaco, meus irmãos, que a experiência do amor humano é interpretada. É enxergar o outro com as suas qualidades, perfeições e imperfeições, principalmente os nossos familiares. Quando existe o fluir correto da energia do chakra, você está tranquilo, você está, digamos assim, próximo da felicidade em questões de relacionamentos, sejam ele com familiares ou até mesmo em questões românticas. Quando existe um bloqueio, a pessoa tem dificuldade para sentir, para dar e para receber amor. É um dos chakras que eu tenho mais, digamos assim, dificuldade. Eu trabalho muito ele. Também temos a percepção de que quando esse chakra está bloqueado, nós não temos vontade de criar laços. Nós não temos vontade de ter um contato com ninguém, mesmo que não seja por uma questão emocional, por uma simples troca de experiências como uma boa conversa. Para a ativação e energização e o equilíbrio do chakra cardíaco, podemos utilizar o cristal do quartzo verde, o quartzo rosa e também o indico a esmeralda. A nota musical é a Fá, a frequência em hertz é a 639, o mantra é Yang. O óleo essencial para auxiliar no equilíbrio e na energização seria o de eucalipto, manjericão, de cedro, manjericão, perdão, e o de cedro altas. Quinto chakra, o chakra laríngeo. O elemento é o éter, a cor é o azul celeste, a localização é a garganta, a glândula é a tireoide e a paratireoide. Está ligado à expressão, à manifestação da verdade. Esse chakra, meus irmãos, ele tem uma complexibilidade muito grande porque ele é um gerador e um destruidor de vida. Eu digo, na minha opinião pessoal, como bruxo, agora é o bruxo falando, é o chakra que muito se realiza magia, porque através desse chakra que nós proferimos as palavras que dão poder ou tiram poder para a vida de alguém. Uma coisa muito simples para quem tem conhecimento ou não, mas muitas vezes não se atentam que com você, com uma palavra, você pode estar vindo a ajudar muito uma pessoa como também pode estar vindo a prejudicar muito ela. Atenção quanto a isso. Ele também é uma expressão de onde vai sair a energia do chakra cardíaco para a liberação do amor e dessa energia mais poderosa que nós conhecemos, amor, para o mundo de dentro de você para fora. E também é um chakra que está muito ligado à lei de ação e reação. Entendem o que eu quero dizer? A ação das suas palavras vai reagir na sua vida. Então, quando esse chakra está fluindo bem, digamos assim, você trabalha bem as suas relações profissionais, trabalha bem a conversa com boas pessoas, se torna produtivo e agradável. É produtivo que as suas conversas trazem aprendizado para você e você, consequentemente, auxilia outras pessoas e, consequentemente, você traz qualidade de vida para você. Quando esse chakra está bloqueado ou com alguma energia distorcida, energia distorcida e energia que não deixa a energia de amor fluir corretamente, as questões são várias. Pode causar até mesmo rouquidão, problemas nas cordas vocais, questões como medo de falar, medo de falar em público, não se sentir à vontade em uma conversa, tentar se comunicar mas não passar a ideia, não colocar em palavras corretamente aquilo que você está pensando ou sentindo. Para ativação e equilíbrio, nós utilizamos o cristal quartzo azul, a nota musical é a sol, a frequência é 741 hertz, o mantra é ram, o óleo essencial você pode utilizar o de jasmin, de lavanda, o meroli. Sexto chakra, o chakra frontal, o elemento é o éter, a cor é o azul índigo, está localizado na testa, um pouco acima da sobrancelha, quase entre elas, glândula pituitária, está ligada à nossa intuição, nos conecta com o universo e um mundo um pouco mais sutil, quero dizer, um mundo com uma densidade menor do que a nossa densidade, é através dele que nós conseguimos acessar muitas informações, até mesmo sobre os nossos próprios chakras e sobre as outras energias que estamos emanando e formando a nossa aura, pois nos dá uma visualização do que nós estamos sentindo, percepção. É um chakra que nós podemos entender que também é relacionado ao intelecto, ao nosso sexto sentido também, pois ele, como eu falei, faz perceber a realidade um pouco mais sutil e, consequentemente, quem tem ele um pouco mais aflorado ou trabalhando de forma equilibrada, terá percepções boas para a sua caminhada. Em relação à percepção da realidade, ele nos ajuda também, estando equilibrado, a compreensão dessa dualidade que vivemos e, principalmente, as questões das intenções das outras pessoas relacionadas a você. Aquela famosa história e o meu santo não bateu ou eu simplesmente vi a pessoa e gostei dela de cara. Quando ele está fluindo, você tem essas vantagens e, tanto o seu lado racional quanto o seu lado intuitivo vão estar trabalhando bem, vão estar aflorados. Quando existe um bloqueio na energia do sexto chakra, pode ser uma questão de falta de racionalidade para superar algumas dificuldades. exemplo, minhas emoções estão descompensadas por enfrentar uma dificuldade e eu não estou conseguindo pensar para achar uma solução. Pode apresentar também dificuldades de aprendizado, problemas de raciocínio, não somente mediante emoções e problemas, mas até mesmo de questões mais simples. E você perde muito dessa intuição e fica um pouco desconexo da realidade, muitas das vezes não sabendo discernir a intenção de uma pessoa em relação a você. A ativação e energização e o auxílio ao equilíbrio do sexto chakra pode ser utilizado o cristal sodalita e se você deseja um contato maior com a sua espiritualidade para uma questão de intuição, eu recomendo também a utilização do lápis lazuli. A nota musical é a lá, a frequência é a de 852 hertz, o mantra OM, o óleo essencial para auxiliar no sexto chakra você pode utilizar o limão siciliano, o cacau e a bergamota. Chakra da coroa ou chakra coronário ele não tem um elemento específico mas é através dele que nós fazemos a nossa ligação pelo universo, ele vibra na cor violeta, está localizado no topo da cabeça, está relacionado à glândula pineal, é ligado com a nossa intuição e de como nos correlacionamos com o universo tanto o mais denso quanto o mais sutil e é um chakra que por mais que eu tenha falado da densidade ele tem que ser trabalhado, ser mantido equilibrado para que você perceba a sutilidade da existência que não é somente essa realidade que a matéria apresenta a você existe muito mais do que isso é um chakra que estando bem equilibrado permite o vislumbre de tudo aquilo que é espiritual é a sua conexão com o seu divino independente da sua religião diz respeito a conexão com a espiritualidade e com os planos astrais podemos imaginar que seria como se fosse uma folha de árvore que pode ser levada ao vento dependendo da tua intenção e do equilíbrio e da emoção a qual você está vibrando ele equilibrado e bem trabalhado você pode ter percepção de cidades espirituais contato com sua família espiritual e ele vai auxiliar também nas questões dos seus dons mediúnicos e a pessoa consegue se dedicar um pouco mais à espiritualidade quando ele está bem equilibrado quando ele está energizado e equilibrado você terá percepções mais espirituais vai ver que a vida não é somente uma questão de matéria mas sim a vida é um todo onde você vai ter experiências na matéria e outras experiências fora dela também e eu falo dentro do seu culto independente de qual seja ele mais contato com a espiritualidade que você segue e também questões relacionadas à projeção astral quando esse nosso chakra está com algum tipo de bloqueio a pessoa parece que vive fora da realidade por exemplo uma não aceitação de que existe alguma coisa a mais do que os olhos dela veem do que os cinco sentidos conseguem perceber pode ser também uma questão que a pessoa está tomada pela religião dela e simplesmente não consegue sentir espiritualidade consegue apenas seguir dogmas questão de fanatismo também pode ser abordado quando ele está desequilibrado ou com algum bloqueio a experiência vai ser diferente para cada um mas traz uma desconexão com a realidade no todo o auxílio para ativação equilíbrio e energização seria o cristal ametista e eu recomendo também a utilização do quartzo branco e se você sente que ele já está bem que ele já está equilibrado e você quer mais contato com sua família espiritual recomendo também a lápis lazuli a nota musical é a si a frequência de 963 hertz 963 o mantra é lan o óleo essencial que eu indico para a utilização seria o lavanda e o alecrim bom meus irmãos muito obrigado por terem acompanhado até aqui não esquece de se inscrever no canal não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal clica no sininho para receber as atualizações de todo o conteúdo novo que eu for postar tá bom e se você gosta daquilo que é feito aqui clique no botão seja membro seja um patrocinador do canal rádio reforma interna ajude a manter esse trabalho no ar tá bom se isso não for desequilibrar vocês no mais muito obrigado a todos mais uma vez muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau